Ei mãe, não sou mais menino Não é justo que também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono mãe E nos seus planos não está você Proteção desprotege E carinho demais faz se arrepender Ei mãe, já sei que é de mão Ei mãe, já sei que é de mão Pois sou seu único filho Mas com tudo não posso fazer nada A barra tá pesada mãe Quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil Mas depois você vai se me acostumar Ei mãe Ei mãe Ei mãe Ei mãe Não sou mais menino Não é justo que também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono mãe Nos seus planos não está você Proteção desprotege E carinho demais faz se arrepender Ei mãe Já sei que é de mão Já sei que é de mão Que você fez tudo por mim E jamais quer que eu sofra Pois sou seu único filho Mas com tudo não posso fazer nada A barra tá pesada mãe E quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar Lindo, lindo Obrigado, Frejano